agora peguei partiwis caraca gigantesca Música O que é isso? Vamos que vamos Ela bate no meio dos matos assim? Bate, vem no... Bateu Olha lá, o Felipão ia socar a bucha lá Escapou, Felip? Bateu? Bateu Ele falou assim, bateu ali, tá vendo? Eu fui olhar, bateu na minha Igual a outra, larguei e fiquei conversando É atraída boa, né? Pequeninha, né? Era atraída boa, então E a frição, a frição tá como? Puta, tá boa, mas não peguei mesmo Aí rapaziada, já bateu o primeiro aqui, ó Dessa vez já Toda a isca tava parada Tem que tomar um gole Tem que chamar atenção Que tá vivo o sapinho, né? Vem devagarzinho Aí moçada, tamo na água Vamos aqui na primeira leva O Felipe e o César O Eduardão ficou lá atrás no rancho Vamos lá atrás das tararina Felipão Felipão já teve uns 200 ataca aqui no Do barranco já, ó Felipão É, só ataca por enquanto Vai ficar agora Eu vou deixar essa isquinha aqui por enquanto Aí moçada, vamo que vamo Sair no primeiro peixe, lá eu mostro pra vocês Vamo simbora Vai com a galinha Deixa eu ver E aí moçada Deixa eu ver Sai que ficou, Sair? Pera aí que eu vou atirar Ó, o César já chamou Eu não vou dar brecha pra ela, velho Fisga bem, Sair Ela tá na galinha, velho Fisga bem Tá fisgada, velho Deixa eu ver se ela... Fada aí agora Eu tô chegando aí com o passaguá Deixa eu ver se ela tá aqui, pera aí Escapou, Sair Juro, tá só no mato Mas... Mas já valeu a emoção, né? Ah, agora eu vou tomar uma Foi da hora, hein, Sair? Pancada, cara Você viu a pancada? E eu fisguei ela Fisgou Deu certinho Eu deixei ela levar Ela morde o mato Por isso que ela escapa Vai vir o bing Vai vir o César Vai vir o César Pode ir Só que assim Sempre fazendo ação na isca Agora eu estraguei o ponto aqui Não, mas e daí, cara? Pra nós foi o Oscar Eu vou voltar já Pra mim tá bom já por hoje Ah, foi dois arremessos que eu dei, ó Entendeu? Vocês tão arremessando aí até agora Eu vou te sair daqui, ó Isso aí, rapaziada Ó, tá bonito aqui de ataque já hoje, ó Lista top Caraca, velho Pegou? Será que ficou? Será que ficou? Eu acho que não ficou, não Ficou, não Ficou, não Só mordeu e soltou, Felipe Rapaziada, essa era grande, hein E tem outra aqui, ó Vou bater primeiro Vou bater primeiro Antes que eu estraga o ponto Aí chama, 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 chama Agora eu peguei parteirinha Ah, eu não acredito Fisguei ela Fisgou, faltou? Eu fisguei ela Fisgou O matinho aí trabalhou, né? É? Esse matinho que tava meio enroscado Fisguei ela, viado Essa foi boboca Pô, e a traíra boa, viu? Não é pequenininha, não Olha o frito Aí rapaziada, o frito tá garantido Calma, calma Calma, calma Hã? Olha a traíra boa, rapaziada Que ia fazer frita aí Ó Top Bateu certeira essa Esse aqui é um tamaninho bom Não é matriz Então dá pra Rapaziada fritar de boa lá Lá no rancho Traíra pra levar Ela não pega não, moçada Ela pega só pra fazer um frito na beira da água Rapaziada tá aí a primeira vez Hoje Tu merece comer uma traíra frita Guarda ela aqui Pra nós continuar Fica aí traíra Pelo amor de Deus Não escapa daí não Vamos ver se nós pegamos mais outra Ó Minusca Eu tô recolhendo É É moçada O tempo de fisgada tá top, rapaziada Traíra na soft Essa aqui é muito pequenininha Dá dó de levar Fritar Coloquei a isca soft de fundo Vim trabalhando ela bem na lenta Tá de fundo? É É É Deixa eu falar pra você Vamos lá Parando pro almoço Rancho tá pronto Eduardo é cozinheiro aqui Ó Vamos dar show Gostou Gostou? Ó Top Canarezinho que os caras trouxam lá de Capitólio Vamos fazer assadinha aqui na beira da água Trairinha nós pegou a primeira que eu falei pra vocês tá aqui ó Aí ó A grandona soltou, a matriz tem que soltar, não tem conversa E a galerinha tá aqui ó, só fazendo irmãs Top demais Abriu o gás aqui Chique da galáxia Chique da galáxia Pouco na volta pra mais pescaria O Feio já teve uns 250 ataques e não tirou nenhuma Olha que fase hein O importante é que morta não fica né É mano Show Mais uma Caraca Se liga Se liga Se liga Se liga Nossa que monstro Gigantesca Calma calma aí, volta pra trás de miséria Cacetada Não dá pra pegar aqui, dá pra tá Calma garotinho Na soft é fatal Calma garota Rapaziada Mais uma Lapa Tem que deixar brigar пока eu tô só com o alicate aqui e briga hein e brava parabéns Alex top ó cadê o alicate ó rapaz aí moçada é fiz gadinha e mostra a barra baseada não tá aqui vou levar aí para vocês verem rapaz ele é caído na soft na boca da danada não veio né eu tô com a celular fácil tirar foto aí eu tô fazendo tirar foto aqui já volta aí e eu tô bem gostadinho né na hora de ver se eu não vou passar um pouquinho eu vou passar um 55 555 é essa boca é uma forma aí ó ó dá um zoom da foto aí deixa eu tirar aqui ó você vai fazer a zona de soltar essa olha olha aqui ó é Deixa isso aí na foto também, vai. Fica com café lá. Fica aqui, meu. Deixa eu ligar a água, tá limpa? Pra ver ela saindo bem devagarzinho. 55, ó, pera. Sua área é fixe. No final, você não teve pra animar, turma. Pra animar de novo. Ela vai estar aqui pra quem quiser vir buscar ela, né? Aí, ó. Nossa, que linda, mano. Olha. Uau. Foi simbora. Olha lá, embalou. Mas, Dordô, põe agora na frita. Não, agora eu vou pegar, meu. Que estreia de barco, cara. Vai estrear o arcão do César. Agora vamos fazer o frito. Foi o senhor que deu sorte. É, é, é. É isso aí, meu. Tá, filha, moçada. Vamos parar agora pra comer. Tá, a ilha frita. E aí, o que você achou, César? Maravilhoso. Ó, ó. Agora é a vez do Edu da show, né, Edu? Primeira vez do Edu também de caiaque. Caminho lá no pontinho da Estrada da Vida. Daqui a pouco eu batei muita traída. Edu, top ou não? Top demais. Mas vamos aí, rapaziada. Vamos ver se nós tiramos mais uma traída de mostrar pra vocês. porque eu, uma 55 up e já saiu, né, Edu? Uma grandinha aí já saiu, não saiu, Edu? Upa, grandinha. É top, vamos lá. O saladá tá no finalzinho do dia já. Cara, dia sensacional. Muita traída de traída grande. Saiu uma monstra aí na Soft, vocês acompanharam aí. Hoje não deu pra filmar muito a tag, mas ficou um bom tempo na resenha lá com a galera. Fazendo um churrasquinho. Mas, já valeu muito a pena o dia hoje. Cara, tá muito bom de traída aqui na Repreta do Parananga. Tá, viu, moçada? Vou falar pra vocês. Mesmo na Piracema. Vocês podem acompanhar lá. Pra ir fugindo lá. Vocês podem acompanhar aí. Mesmo na Piracema. Muito peixe grande batendo, cara. Tá muito top. Moçada, se liga no âmbito de estrutura. Se liga. Tô arrimando o caiaque. Tô vendo te lá pra fugindo. Tô aí, já fugindo do caiaque. Você é louco, velho. Tem muito ponto. Vou parar aqui pra dar os últimos arremessos ali. Subi lá pra ver se o pessoal tá querendo ir embora. Fiz uma fecha com chave de ouro aqui igual ao último vídeo. Quem não assistiu o último vídeo aí, ó. Saiu umas 54 up no último vídeo na superfície, hein, rapaziada. Então assista o último vídeo aí que tá top. Tchau. 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 mais um vídeo são do canal só das fichas é mais alguma coisa a gente vai mostrar pra vocês se não sair rapaz pensa num dia top mais um dia que na revista para nada de peixe grande mais um dia de muito ataque é pessoal trouxe uma caia só foi muito da hora é deu para fazer uma resenha muito top e claro com o peixe na ponta da linha rapaziada não pegou o peixe mas gostou demais do lugar tiveram muito ataque pescaram do barranco lá e tiveram muito ataque do barranco o felipão teve bastante ataque também aqui na do caiaque o que acontece é para o almoçado a maioria deles está começando agora no frog então pescaria com o frog não é fácil fisgar nossa quase fiz uma amostra fichando o vídeo mas um ataque a top na superfície virem como que tá a situação da represa aqui e uma aí para mostrar para vocês e fazendo encerramento do vídeo e peixe batendo e fechou tudo então vou continuar batendo até lá na frente ver se eu tiro mais com alguma coisa vou mostrar vocês e você que quer fazer essa pescaria que a gente fez aqui hoje só chamar instagram instagram whatsapp tá tudo na descrição do vídeo mostrar só chamar aí aquele precinho top 3 caiaque disponível para locação e eu acompanho todas as pescaria então trago no pontinho aqui já sei os pontinhos que bate bem tenho isso que ela as vezes que mais bate aqui eu tenho lá trago para vender aqui na aqui para vocês então é muito difícil da pessoa da almoçada vim aqui não ter pelo menos ataque então é isso aí é vim fazer essa pescaria é só chamar no whatsapp aí e se você quiser lá conhecer santa maria da serra também só chamar a gente a gente vai lá em santa maria também lá em santa maria tá tudo incluso incluso transporte inclusos caiaque tá tudo incluso é top também então só chamar a gente vai lá em santa maria é gratidão